Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Música A galinha caipira é uma das mais queridas como prato alimentar Porque sugere que é uma galinha mais saudável O que realmente é Ela recebe este nome por sua alimentação Ser bem natural e por sua criação ser livre De modo qualquer, de qualquer modo né Qualquer galinha pode ser chamada de galinha caipira Pois o que determina mesmo é a forma como ela é criada E não a raça que pertence As galinhas caipiras são as preferidas para alimentação pelos nutricionistas Os que curtem um alimento saudável Pois elas não recebem alimento industrializado Nem suplementos para ganhar peso É tudo um processo natural O preço de um quilo de galinha caipira é cerca de 20% mais caro Que as demais aves brancas de criação em granja com fim industrial E mais de 30% se for comparada com as pré-prontas para alimentação Mas segundo os seus compradores Vale a pena pelo sabor diferenciado e a qualidade do alimento que estão levando para casa Segundo o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade É possível ganhar dinheiro com a criação de galinhas e frangos caipira Tem como a gente ganhar dinheiro em pequenas propriedades? Tem sim Basta nós fazermos a coisa de acordo com aquilo que nós podemos tirar de melhor da nossa atividade Não adianta o produtor querer fazer as coisas de orelha em pé A tecnologia ela está aí para nos ajudar Agora não precisa o produtor achar que ele vai montar um galpão de frango Para ele ter tecnologia Eu vou montar um galpão de frango com comedor automático Com comedor automático Faz tudo sozinho Eu aperto um botão lá Os frangos estão tratados já Tecnologia Nós temos que mudar o conceito de tecnologia Porque o próprio caipirão já é uma tecnologia Então o produtor está usando a tecnologia Mas que tecnologia é essa? Ele não tem máquina nenhuma A tecnologia é da genética O melhoramento genético que foi feito em cima daquele frango É uma tecnologia de extrema importância para ele Pensa se ele tivesse um frango lá Que é aquele caipira que veio nas embarcações aqui da época de Portugal Que é essa primeira caipirinha Ou pensa se ele fosse criar um garnizé para corte Ele ia gastar um velho dinheiro com comida Mas é um garnizé Não vai crescer, meu Ele não vai te dar um ovo grande Não vai te dar um frango terminado Com um peso acima de dois quilos na panela Para isso ele nem precisa ganhar muito dinheiro, né Fabrício? Ele mesmo pode fazer esse melhoramento genético Cruzando o melhor galo que ele tem O mais pesado Com as galinhas Para ter mais animais melhores para corte Ou então pode também pegar aquele galo mais bonito Um galão magro Cruzar com as galinhas que mais botam Para ter filhotes melhores para a postura, não é mesmo? Olha, nem preciso comentar Porque você já falou tudo Você já acertou 100% da questão Isso que é usar tecnologia Isso que é tecnologia Isso é que é mudar o conceito de tecnologia Não é um produtor usar a cor de orelha em pé Querer fazer a coisa da cabeça dele Achando que está certo Ou ele querer ficar parado do mesmo jeito Sem fazer nada diferente Querendo colher resultado diferente Ele vai colher os resultados tudo igual Porque ele faz as coisas tudo igual E ele não está aberto para as novas ideias E aquele caboclo que não tem nada Ele não tem dinheiro, não tem nada Ele pode fazer Pode usar a tecnologia? Pode Como? Fazendo o que você acabou de falar aí Fazendo seleção Eu faço seleção dos meus animais Eu pego aquela galinharda toda Que não vale nada Aquelas galinhas magra, pequenas E que botam ovo pequeno E aquelas que botam na segunda Vai botar de novo só na quinta-feira Eu pego esses trens tudo E descarto tudo Aquilo vira animais de abate Eu vou abater Esses animais e consumir Ou eu vou vender Se eu vender Eu posso pegar esse dinheiro E comprar um galo melhor Melhorador Um galo maior Ah, mas eu vou bater E vou consumir na minha propriedade Ótimo Você vai pegar esses animais Que nós citamos aqui Que não tem um bom desempenho Zotep Como nós falamos aqui Vai abater tudo Colocar no seu freezer E vai consumir aqui os animais E você vai ficar com os maiores Você quer fazer uma seleção Para corte Para frango Que você vai vender Para carne Então vamos selecionar Os animais maiores Vamos pegar as galinhas maiores E os galos maiores E vamos cruzar eles entre si Os pintinhos já vai sair Maior Agora Se eu tenho lá No meu quintal Um galo Que ele mede 90 centímetros de altura No meio da galinhada As galinhas minhas Estão com 50 centímetros de altura E meu galo com 90 É um exemplo Mas aí tem um ganizé solto no meio Adiantou, França? Não adiantou Porque às vezes o ganizé Ele vai cruzar com aquelas galinhas E vai nascer frango pequeno Então eu tenho que fazer Essa seleção Dentro do meu quintal Ninguém está falando aqui Que para você Ter bom resultado Você tem que gastar dinheiro Hora nenhuma do programa nós falamos isso Porque isso é andar para trás Falar uma besteira dessa Se nós não temos dinheiro Nós temos que trabalhar Com a cabeça E fazer aquilo que a gente tem Que a gente pode fazer Então a primeira coisa que a gente faz É o que? Selecionar os animais maiores O galo maior Galinha maior Ah, sobrou um dinheirinho para mim Aí eu posso comprar um galo De raça maior Eu posso ir atrás de um criador Que tem um galo Que ele passa peso para os filhos E comprar esse galo E solta nessas galinhas E aí a coisa vai andando Então chega um certo ponto Que quando você assustar Você está lá com a sua criação Toda selecionada e melhorada Geneticamente Agora não, eu tenho dinheiro Eu já quero começar com coisa boa Bacana Então começa com coisa boa Uma dica importante Para quem ouviu nossos programas E decidiu iniciar A criação de galinhas É que o aviário Deve ser isolado De outras instalações E criações Seco, arejado E protegido dos ventos Fabrício disse agora há pouco Que tendo dinheiro ou não Para investir em um aviário Você amigo produtor Pode começar Mas um ponto fundamental Que ele apontou É começar investindo aos poucos Lembre de uma coisa Comece sempre aos poucos Devagar Não vai empolgar Porque às vezes a gente vai falar Com o produtor Isso acontece muito A gente vai visitar a fazenda O produtor entra no cio A gente fala as coisas para ele Ele empolga E fica no cio mesmo E aí ele quer fazer tudo de uma vez Ele quer comprar 3, 4 mil pintinhos Na mesma hora A gente vira para ele E fala Não, você vai comprar só 100 Ah, mas eu tenho dinheiro Para comprar 2 mil, 3 mil Não, eu sei Eu não te perguntei Se você tem dinheiro Ou se você não tem Eu estou te falando Para você pegar 100 Porque se você pega 100 pintinhos E começa com 100 Você vai começar a ver as coisas Como que acontece Onde é que eles adoecem Quando eles adoecem O que eu tenho que fazer Para curar O que acontece Quando falta água O que acontece Quando falta ração Isso tudo vai acontecer Quando você estiver com 100 na mão Você vai conseguir contornar a situação E aprender Com aquela quantidade pouca Que você comprou Agora imagina Se aquilo fosse 2, 3 mil Você ia acabar com tudo Falar que isso não está com nada Que não vale nada Que isso não dá dinheiro E sair falando mal Falando besteira na rua Então Nós temos sempre que ter isso em mente Comece sempre devagar Sempre aos poucos Para que você possa E ir aprendendo Como lidar Com as situações difíceis Da atividade Porque não é assim França Meu maravilha Vou comprar ali uns pintinhos Vou colocar esvanguada Vou colocar frango Eu vou comer no domingo Um frango caipino Não é assim Não é esse romantismo todo A coisa não é uma poesia Como papel É trabalhoso Galinha e frango E umidade Não combinam Então veja bem É uma coisa simples Umidade Se cai água lá E está um lugar que fica Já desandou tudo Então são coisas simples Que vão acabando Com as outras coisas Depois mais para frente Então essas coisas Que nós colocamos Como tônica Do sucesso da criação Que é os detalhes Fabrício Realmente a gente tem Muita coisa para conversar Enquanto você estava contando Eu já pensei no antes Quatro ou cinco perguntas Que o nosso ouvinte Pode estar querendo fazer É só mandar mensagem Aqui para o Zap Rural Ligar para a gente Que a gente vai estar ouvindo Passando para você Ou criando um programa inteiro Como a gente costuma fazer Através de uma simples pergunta Quantas vezes o produtor rural Quiser nos procurar Eles podem nos procurar Sim, claro E nós estamos sempre Em disposição, França Os internautas Eles têm procurado E você tem encaminhado Muito para que a gente Possa dar orientação Então a gente vê A força que esse problema Tem de estar nos quatro Cantos do país Eu tenho recebido Perguntas de gente Tanto do Nordeste Quanto do Sul do Brasil Do Mato Grosso Até o Espírito Santo A pessoa me acha Que me pergunta uma coisa Ah, o França Me indicou você E tal Tem como você me tirar Uma dúvida Tem, demora cinco minutos Para tirar essa dúvida Então nós estamos aí À disposição Sempre aí dos ouvintes Do Paracato Rural Porque a gente é parceiro A gente está trabalhando juntos Mas eu vou dizer uma coisa Para você, viu É, se você quiser Colocar propaganda Azul aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado Bom demais, senhor É isso mesmo É facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro Um programa Que é ligado aí Ao homem Para a mulher do campo É bom ou não é, senhor? He, 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 he He, he, he É, he, he, he He, 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 he He, 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 he